Agora é estadual. É Maduela! As mulheres estão ocupando cada vez mais o seu espaço. Estão na política, são empreendedoras, são chefes de família. Além disso tudo, cuidam e preparam o futuro. Já avançamos muito, mas ainda há mais por conquistar. Em Brasília, fui autora do projeto de lei pela igualdade salarial entre homens e mulheres. Como deputada estadual, vou trabalhar pelo apoio à mulher que estuda, trabalha e é empreendedora. Participa da nossa campanha. Converse agora comigo no Facebook. Sou Manuela, 65656.